Pô, meus amiguinhos, estamos aqui, mais um vídeo desse jogo maravilhoso, que é o Pro Piece, cara, é um jogo mega viciante aqui de One Piece, mano, de verdade, velho, eu tô armando aqui que nem louco, né? No último vídeo que eu fiz desse jogo, eu parei no level 156 e, cara, eu quero muito fazer a fruta Dark Quake, eu vou tentar muito ir atrás dessa fruta, mano, tenho que fazer alguma coisa pra conseguir. E, mano, nesse jogo aqui, tem um tal de Fruit Slots aqui, que a gente compra slots de fruta, então eu vou comprar tudo isso aqui, mano, porque eu não sei realmente o que a gente faz, se a gente coloca a Quake aqui, acho que é assim, ou a gente tem que simplesmente comprar a fruta aqui e colocar ela no slot, mano, eu não tenho certeza, cara. Ah, please hold the fruit, então, colocar aqui, é dois e clica, eu não sei, mano, eu não sei, 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 então, vamos pra primeira ilha aqui, já mandei um salve pra galerinha que tava louca aqui, mano, pedindo salve. Então, vamos pegar aqui Fruit Slot, mano, ah, não consigo colocar do jeito que eu quero aqui, mano, eu gastei mó grana, eu vou ter que farmar toda essa grana agora pra compensar aqui. Então, meus amigos, vamos lá pra ilha inicial, ou eu fico por aqui mesmo farmando? Não, peraí, mano, eu acho que eu vou farmar um pouquinho primeiro, depois a gente vai lá pra ilha inicial, que eu quero rodar várias frutas de uma vez, então eu preciso pegar muita grana, velho, muita grana, né, então eu preciso ir pra levar 160 pra subir pra outra ilha ali. Então, vamos jogar de Quake aqui, mano do céu, olha aí, o cara grudou nas minhas costas, mano, sai daqui, velho, nossa senhora, sai, 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 toma, vai tomar ondinha, lambe essa ondinha aí, meu querido, só bora, mano. Vamos pegar aqui? Ó, mano, maravilha, cara. Então, level 158, vamos tentar upar mais dois levels aqui, que a gente vai pra próxima. Opa, tem alguém chegando ali, eu vi uma sombra vindo, mano, que, ah, que agoniante, sai, vai morrer. Então, vamos ficar farmando aqui, o que que é isso aqui? Ah, tá, tá, é a quest, mano, tô viajando aqui. Então, beleza, level 161, mano, ó, já consegui uma graninha aqui, então agora a gente pode ir pra próxima ilha, né, ai, meu Deus. Então, eu não tenho um voo, né, então se eu cair lá embaixo, eu tô perdido. Não, não! Aí, boa, 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 ufa, retornei, 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 nice. Então, vamos... Ai, 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 cara, o pulo desse louco aqui, o Skyjump é muito louco, velho, é muito insano. Então, nossa senhora, vou dar um dash aqui, beleza, agora chegou. Mano, é igualzinho o Blox Fruit, essa missão aqui, mano, nostálgico, mano, nostálgico quando eu tava nessa ilha aqui no Blox Fruit. Então, ô, vamos pegar aqui. Então, beleza, tem que derrotar 6 desse aqui. Por que que não coloca 6, guardinha, né? Pra que que é essa miguelagem, mano? Eu nunca vou entender um negócio desse. Por que que os caras miguelam a guardinha, velho? Tá de brincadeira comigo? Vamos ver. Nice, mano. Então, level 164. Vamos juntar uma bela de uma grana, que a gente vai girar umas frutas lá, mano. E eu quero ver se dá pra fazer a Darkquake, mano. Ou eu vou ter que ver num vídeo aqui, pra eu não perder tempo e nem Robux, né, mano? Vou ter que ver num vídeo de alguém aqui pra saber o que que eu faço pra pegar a Darkquake, mano. Senão eu vou ficar na mão. Então, eu não sei qual que é a próxima ilha, não tem ninguém pra me ajudar aqui. Né, até tem, né, mano? Até tem pra ajudar, mas eu não sei se esse moleque tá aqui no mesmo nível que eu, né? Então, acho que eu vou farmar aqui até levar 200 e farmar essa grana aí e tentar pegar as frutas. Vamos lá. Então, vamos pegar umas caixinhas pra farmar grana, mano. Não, dá grana em XP as caixinhas, né? Pra você ver como o negócio é louco aqui. Nossa, onda rasa, né? Essa onda aqui. Tsunami rasinho. Mas, cara, eu achei muito louco nesse jogo que a Quake, ela não vem do mar, né? Ela vem de qualquer lugar. Ela vem do portal invisível, cara. Ela vem do além, mano. Realmente um negócio meio esquisito. Olha isso, mano. Olha onde o tsunami pegou agora. Pegou no chão. E ainda pegou os caras. Olha isso. Ah, não, velho. Os caras ficam com um pouquinho de vida ainda, mano. Nossa. Cringe demais. Mano. Ah, não, velho. O moleque veio pra tirar print, velho. Quando foi ver, foi engolido pela onda. Coitado, mano. Depois eu vou tirar um print, mano. Deixa eu pegar level 200, eu vou pra inicial, mano. Coitado, mano. Ah, não. Foi F pro cara, mano. Tadinho, velho. Não, fiquei com dó agora, velho. Tô me sentindo culpado, velho. Esse tsunami é muito nervoso, mano. Olha aí, ó. Chegou novamente. Ih, mano. Ah, mano. Agora já tinha ido já, hein. Agora já tinha ido. Ah, não. Deu F pro cara, mano. Não, velho. Não pode fazer isso não, cara. Poxa. Então, quantos levels a gente consegue upar aqui ainda? Morreu de novo. Vixe, mano. Ele não tá chegando muito bem, não, né? Ele tá chegando morrendo já. Tadinho, velho. Tô com pena. Então, beleza. Level 201, mano. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar agora aqui pra ilha inicial. Estamos com 147 mil pilas, velho. E vamos na ilha inicial. Vamos pegar o nosso bot aqui. Eu não tenho Game Pass, né, gente? Acho que esse jogo nem tem Game Pass de bot, né, mano? É, eu acho justo. Eu acho bem justo. Então, olha lá. Ele voou pra lá, mas ele viu que eu tava aqui, mano. Agora, eu não sei nem mais pra onde eu vou aqui, mano. Eu não sei nem mais aonde é ali. Ah, aqui é a ilha inicial. Então, eu vou ficar do lado dele aqui. Então, olha aí, né? João sem braço, menino, né? Coitado. Então, vamos dar umas Handle Fruit aqui. Eu tô com medo de alguém me matar aqui dentro do handle, né? Esse jogo é meio troll, mano. Tomara que ninguém seja tão forte quanto eu, né? Pô, eu não tenho katana aqui. Ah, não. Eu não preciso comprar essa katana, velho. Olha lá, todo mundo me conhece até nesse jogo, mano. Tô ficando famosinho, hein, gente? Caramba, mano. Tô ficando impressionado com a fama que eu tô ganhando aqui, velho. Olha aí, ó. Salve, salve, salve. Todo mundo me conhece, mano. Todo mundo me adicionou no serve, velho. Que isso. Até porque tem seis pessoas no serve também, né? Mas eu fiquei impressionado que a média desse serve é de seis pessoas. Seis pessoas me conhecem, mano. É a média do serve, mano. Absurdo. Esse XXG me conhece? Deixa eu ver. Não, ele nem falou nada. Então, é de cinco pessoas nesse serve. Seis pessoas me conhecem, né? Inclui eu mesmo, é claro. Então, vamos comprar uma fruta. Rumble, mano. Rumble Fruit, cara. Que que é isso, velho? Maluco? Ah, não, mano. Que sorte é essa? Ainda bem que tem Fruit e Slot aqui. Então, vamos ver. Me dá Rumble, cara. Ih, já me pedi a Rumble, mano. Ah, eu preciso... Ah, eu preciso esperar 15 minutos, mano. Como eu faço pra pegar Dark Quake? Pelo amor de Deus, mano. Eu quero muito testar essa fruta. Eu queria muito mostrar pra vocês, mano. Eu acho que... Mano, eu não sei se tem algum jogo que tenha Dark Quake, mano. Tem que pegar Dark e matar o cara de Quake. Eu tenho Quake. Ah, você tem que fazer a mesma coisa que o Barba Negra. Tem que ter gemas também. Eu tenho 53 gemas só. Ih, mano. Então, esse conteúdo ficou difícil pra mim, hein? Esse conteúdo ficou very hard pra mim, mano. Então, beleza. Eu guardei minha Rumble aqui. Deixa essa Rumble aqui, mano. Então, beleza. Fiquei sabendo que a gente tem que pegar Dark e derrotar o cara de Quake pra pegar Dark e Quake, né? Então, eu tenho que virar o Barba Negra da vida, né? E, mano, esse jogo aqui não tem como a gente colocar vários pontos ao mesmo tempo, cara. Nossa, eu coloquei ponto de Sword. Como eu sou burro. Então, eu tenho que colocar ponto aqui. Os caras não colocaram o botãozinho pra você upar, velho. Tá ligado? Pra você upar 50 pontos juntos. O cara não fez esse trabalhinho. Seria bom eles fazerem. Não, 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 não. Meu filho, você vai se virar, tá? Você vai se virar. Você vai clicar no mouse. Você vai usar um autoclique. Você vai fazer qualquer coisa. Tá bom? Então, tô aqui com a rapaziada. Então, só pode girar fruta com grana de 15 em 15 minutos, né? E agora eu precisava muito pegar a Dark. Beleza. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver quanto custa a Dark aqui na loja. Porque dependendo de quanto custar, a gente pega. Dark SS, mano. 450 Robux, cara. Tô pensando em pegar, hein? Mano, a Quake é a melhor fruta que tem. Porque ela custa 800, né? Agora, a Dark Quake deve ser outro nível, mano. Mano, eu vou deixar esse conteúdo da Dark Quake no próximo vídeo, beleza? Vamos aqui upar bastante com a Quake. E também eu vou usar a Rumble, né, mano? Seria bom usar a Rumble aqui pra mostrar pra vocês. Que deve ter uns ataques bem fortes aqui pra gente farmar, né? Bem que farmar de tsunami, meu amigo, é muita apelação, mano. Realmente é um negócio absurdo. Então, vamos aqui pegar o bot. Deixa eu me ir embora. Falou pra vocês. Tchau. Trolei, trolei o escrito, mano. Então, vamos girar aqui, ó. Ô, moleque. Drift. Olha o drift, olha o drift. Olha aí o drift de barco, ó. Cê é louco, mano. Olha aí o cara, mano, se afogando. Deixa eu salvar ele. Eita, ó, não, não. Se liga, se liga. Drift de barco, papai. Se liga, ó. Acelera. Dá um ligue. Ah, não deu, não deu. Cadê, ó? Ó, vamos lá, drift de barco, vamos lá. Cê é louco, papai. Ah, não, mano. Ó, vem o outro aqui também. Ó, ó, um ponto pro propício aqui. O barco não buga quando você tá com várias galera aqui, mano. Com várias galera. Mano, entra... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, acho que ele não tem fruta, mano. Ele não tem fruta. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um drift de barco. Cê é louco. Não, não, não. Esse não foi bom, não. Vamos lá. Drift de barco. Vamos lá. Cê é louco, papai. Ah, não, não, não. Mano, me viciei em fazer isso aqui, mano. Na moral. Ó, dá 360, mano. Cê é louco. Esse barco é muito móvel, mano. Ele é muito... A mobilidade dele é muito boa, mano. Na moral. Mano, eu gostei demais desse jogo. Na moral, mano. É viciante, velho. É viciante, de verdade, mano. Por que a galera não joga esse jogo, mano? Porque ele é tão legal, mano. Ou é porque ele não tem muita coisa pra fazer, né? Se você só farmar ali até o máximo e acabou, né? Bem que esse jogo não é muito fácil de farmar, não. É demoradinho, viu? Eu achei um pouco demoradinho. Apesar de eu ter upado 50 level aí em pouco tempo, né? Na verdade, não. Eu fiquei um tempinho ali. Só que eu tô de quake, né, mano? Então, essa ilha aqui é 400. Não é aqui pra eu. Então, vambora. Falou. Matei os inscritos. Trolei, 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 mano. Trolei. Ah, não, mano. Trolei os caras, mano. Os caras devem ter ficado bravos. Eu não sei qual que é a minha próxima ilha. Mas a gente procura, né? Não tem problema. E aqui, pra você correr mais rápido, o mais fácil é você pular e dar dash, né? Então, vamos ver esses caras da Marina e Fords. Level 300, não é pra mim, mano. Não é pra mim. Então, mano, pelo que eu sei, pra gente pegar a Dark Quake, se eu não me engano, a gente tem que derrotar o Barba Branca, né? Aqui tem que ser level 375. Não tem jeito, cara. Então, o Barba Branca, ele deve nascer aqui, né? Deve ser um boss que spawna igual o nosso querido Shanks. A gente fala com não sei quem aqui, mano. Não sei quem das quantas, pra pegar a Dark Quake. Mas aí, agora eu não sei, né, mano? Opa, uma caixinha roxa, piscante, que muda de cor. O que será que tem nessa caixa? Só isso, mano. Ah, uma caixinha piscante, mano. Ah, brincou. Aí brincou. Aí trollou demais. Falar pra vocês, ser bem sincerão, assim, que eu tô muito receoso de trocar a minha querida Quake aqui, mano. Porque, sabe como é, né? Quake é Quake, né? Pra farmar, eu queria usar Rumble aqui. Mas vamos ver, vamos decidir aqui, velho. Primeiro vamos chegar na ilha. Vamos ver o que tem pra gente. Porque o Tsunami pra farmar, meu amigo, é outro nível, cara. Vamos dar uma olhada nessa ilha aqui. Meu amigo, tem uma cruz aqui, cheia de pedra, mano. Que medo. Vamos ver aqui o que tem de level. 450, mano. É pior do que a Mining Fortress. Oh, me viu, me viu. Ah, não é possível que esse cara... Meu Deus. Opa, olha aqui. Tem um cara pra randomizar fruta. Peguei uma Ascendia, velho. Ah, quero não, cara. Vamos guardar ela aqui? Guardamos ela aqui, beleza. Vamos ver. Yes. Ah, esse aqui será que era um Randalfruit secreto, mano? Sem querer eu entrei na casinha, mano. Então dá pra entrar nas casinhas aqui? Não, aquela ali foi uma casinha específica, mano. Olha aí, galera. Tem um cara pra randomizar fruta ali, mano. Olha aí, mano. E esse cara aqui? O que ele dá pra gente? Resete os stats? Vamos ver. Ele reseta meus stats? É isso? Opa, 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 opa. Eu acho que eu cheguei na ilha. Mano, eu tô há 20 minutos rodando aqui. Sei lá, mano, quantos minutos eu tô rodando essa ilha, mano. Opa, tem alguma coisa aqui, mano. Evento? Ah, acho que não tem evento nenhum. Isso aqui é uma ilha de evento, mano. E eu achando que eu tinha chegado na ilha que eu precisava. Nada disso, meu amigo. Mano, tem muita ilha nesse jogo, mano. Eu não sei qual que é a que eu farmo. Eu simplesmente não sei, mano. Eu tô ficando maluco. Eu nem sei se era pra eu sair lá da Skypeia. Talvez nem era pra eu sair. Ah, mano, não. Olha isso, eu caí no nada, mano. Ah, eu não. Quero chorar, velho. Olha, tem uma ilhazinha no meio do nada. Vamos ver o que é isso aqui. O Undersit Guiding. Ah, não tem um level. Caraca, tem outro mundo. Ah, mentira, velho, que tem outro mundo. Que lindo, mano. Que lindo. Vamos naquela ilha ali que eu nunca fui também. Opa. Espera-me esse capitão. É esse cara que faz a gente ir pro novo mundo? Então o que tem nessa ilha aqui? Tem NPC? Tem alguma coisa? Eu não sei. Então, level 550. Realmente, não é pra mim. Né? Apesar de que esses caras morrem pra mim. Né? Eles são fracotes. Olha ali, ó. Ih, bravo. Fraquinho, 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 fraquinho. Opa. Ô, eu peguei um level nesse cara aqui? Você não tá me falando isso. Que eu peguei um level nesse cara aqui. Esse é um boss que eu upo um level? Você tá de brincadeira comigo. Que o cara dá tanto XP assim. Mano, eu fiz alguma quest aí, cara. Eu fiz alguma quest aí que eu upei de level. Foi bug do jogo do nada. O jogo bugou. Então a grande verdade desse joguinho, gente, é que a gente vai ter que farmar muito ainda. E eu tenho que achar a ilha, que eu não tô achando a ilha. Qual que é a próxima, mano? Eu não tô achando, cara. Eu tô ficando nervoso, nervoso, nervoso. Opa, parece que temos uma ilha aqui. Fala que é level 200. Level 260, mano. Beleza. Level 260. Beleza. Mano, beleza. Beleza. Ficou melhor agora. Vamos farmar de montão agora aqui, galera. Vamos farmar de montão. A gente vai demorar uma cota, velho, aqui. Vai ficar uma cota farmando. Mas vamos lá. Vou até acertar esse pau aqui, ó. Pra eu vir direto pra cá quando eu fizer 260, mano. Vambora. Antes disso, vamos passar ali pra dar um handle fruit, mano. Então vamos dar uma ondinha aqui. Beleza. Caiu todo mundo, mano. Então 30 mil. Ice, mano. Olha, ó. Eu queria testar Ice, hein. Eu juro que eu queria testar Ice, mano. Já tem algumas frutas boas aqui pra testar, hein. Eu não sei qual que é a melhor pra farmar, mas eu vou testar, mano. Então eu vou deixar tudo aqui no meu banco. E agora eu não sei o que que eu faço, mano. Foi todo mundo de base. Todo mundo que tá vindo atrás dando um dia. Ah, os caras vão achar que eu sou tóxico, né, mano. Pode não, velho. Então até o level 260 aqui em Skypiea. Eu acho isso uma grande chatice ficar farmando aqui. Mas é o lugar também mais fácil que tem de farmar. Talvez nem tivesse em outro lugar mais fácil que esse. Então vamos aí, mano. Estamos chegando no level 260 aqui, mano. Não chegou ainda. Vamos chegar, vamos chegar. Ou é o level 265, mano? Tomara. Mano, deixa eu garantir isso aqui. Que aí depois vai dar problema, né, mano. Ai, ai, ai. Pega a missão. Ah, tá. É, 200. Ah, legal, legal. Não dá mais pra pegar a missão quando você chega no level que você precisa na próxima ilha. Ô, impressão minha. Então vamos ver aqui. É isso mesmo, meu parceiro. Level 260. Sete gladiadores. Eles são bem separados nessa ilha. É um pouco complicado. Mas aqui pega, hein. Ah, mas é mais difícil de farmar aqui, hein, mano. Mas é complicadinho de farmar aqui. Só que é o dobro de XP, né. Então dá muito mais level. E muito mais grana, né. Que isso que é o legal. Então olha aí. Então a Quake já não é tão boa aqui, viu. Já tô pensando aqui se eu como uma rumble aqui, mano. Mas primeiro, antes de comer a rumble, vamos comer a ice fruit aqui pra ver qual que é dessa fruta, mano. Então estamos level 260 aqui, mano. Vamos testar a nossa querida ice. Então vamos ver. Ih, vamos ver o ataque do C. Ih, eu acho que é meio fraco, hein. Ih, eu tô achando que é meio fraquinho, hein, gente. Fraquinho, mano. Ice desse jogo aqui é cocô, mano. Dá não. Ó. Fraquinho, mano. Nem quero, nem quero. Deixa eu comer a rumble agora. Eu já tô muito arrependido. Muito arrependido. Muito arrependido de ter dispensado a minha Quake. Mas vamos pegar a nossa querida rumble pra ver, né. Que provavelmente ela deve ser muito boa, né. Pelo menos tem que ser, né. Tomara que ela seja melhor. Vamos ver. Lighting explode. Tira 50 de vida, tipo, dá um sangramento de choque. Tem o ataque do C, que é tipo uma bola. O ataque do V. Ah, esse é brabo. Opa, pegou o cara ali, hein. E o cooldown é bom, hein. Do ataque do V. Vamos ver. Aqui no meião. Vamos ver se pega em todo mundo. Pegou, hein. Pegou, hein. Já curti, cara. Já curti. E o pão bastante aqui. Mas o tsunami eu acho que é melhor ainda, hein. Mas dependendo do que lugar você jogar com a rumble, mano. Realmente é muito roubada, cara. Nossa, eu tenho mais 100 pontos de fruta pra colocar aqui. O que eu tô esperando pra encher isso aqui de fruta, velho? Então tem que clicar com o mouse, porque eu não consigo colocar com os pontos aqui, né. Eu não tenho onde colocar aqui pra colocar os pontos todos. Então, enchemos aqui. E vamos usar a nossa rumble aqui. Cara, esse ataque eu não achei nada. Ah, esse aqui é voo. Oh, pelo menos eu tenho um voo agora. E é um voo relativamente rápido, hein. E um voo que a gente consegue controlar. Que é o melhor de tudo. Então, é. Aqui o ataque da rumble que serve é só esse aqui. Então o ideal a gente seria lurar os caras, né. Seria lurar. Trazer os caras pra perto. E usar o ataque do V aqui. Vamos ver. Não, não vai embora não. Ah, mano. Sei não. Meio ruim de farmar aqui, hein. Eu vou sofrer, cara. Eu vou dar uma sofrida pra farmar aqui. A Quake era a melhor de farmar, hein. Agora pra pegar minha Quake de volta, meu amigo. F, né. Deu F, rapaziada. Deu F. Pegar a Quake não vai dar. Não vai dar nada pra pegar a Quake, não. Muito difícil pegar a Quake de novo, mano. F. Então, vamos finalizar aqui. Vamos girar umas frutinhas na ilha inicial. Não, vamos terminar a missão aqui primeiro, né. Que eu acho que é mais conveniente. Olha lá, olha lá. Os caras instalando na energia lá, ó. Quase foi de F. Mano, eu não tô entendendo o que é esse Lighting Explode. É só de curta distância? É só de curta distância, mano. Cara, mas eu tô triste. Eu achei que a Rumble era melhor, cara. A Quake é melhor, mano. A Quake realmente ainda compensa pra farmar. Apesar de os carinha tá bem distante ali. A Rumble compensa no lugar que tenha menos pessoas, né. Que os caras estejam mais grudadinhos. Me arrependi, mas tá bom. Foi pra testar a fruta aqui. Vou demorar um pouco mais pra farmar. Um pouco mais do que eu queria. Mas também tem outra solução aqui, que é a gente farmar, sei lá, de espada. Eu acho que é melhor farmar de espada do que de qualquer outra coisa. Ah, agora tem um voo, né. Por que eu tô andando isso aqui? Ah, essa é a vantagem da Rumble locomoção. Você se locomove mais rápido. Isso aqui é vantagem, cara. Então, vambora aqui. Vamos. Nossa, essa, 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 essa. Aí, boa. Boa. Voar embaixo d'água. Beleza. Nossa, cara. Nossa, que feio. Não faz isso não. Então, vamos ver. Pegar mais uma fruta. Agora tá 40 mil. Ice Fruit novamente, mano. Não queria, não. Ah, agora eu tenho que esperar mais 15 minutos, mano. Pegar a Quake já foi uma missão difícil. Mas qualquer coisa aqui, ó. Se eu tiver com muita dificuldade, a gente tem o Black Market aqui. E a gente compra a nossa querida fruta Quake para o Intense of Books, né. Apesar de ser carinho, mano. É, e a Quake Dark, ela não se vende, né. A gente precisa pegar realmente. Eu achei bem legal isso desse jogo. E aí, a gente vai comprar essa Dark aqui no momento certo, tá. Por enquanto, ainda não dá. A gente vai perceber aqui, vai estudar um pouquinho para ver como a gente pega essa Dark Quake. Beleza, mano. Então, galera. Muito obrigado a todo mundo. Deixa o like. Aproveita para se inscrever. Ativa o sininho. Vamos lá. Toma essa Ice aí, mano, que eu não quero. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.